E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos queridos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, na continuidade do estudo da obra Agenda Cristã, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vamos entrar hoje na lição 43, que tem como título Problemas Pessoais. Quem é que não tem problemas pessoais? E a nossa questão, a nossa dificuldade, é pensarmos que muitas vezes esses problemas são só nossos. Aliás, são só nossos, mas que ninguém tem problemas também. Então, a gente muitas vezes acha que o outro tem que dar conta das nossas questões. Então, ele vai dizendo aqui, sobre como ele falou no programa passado, na lição 42, você mesmo. Nessa lição 43, ele vai nos dando mais alguns aspectos, mais alguns lembretes, para que possamos entender, de uma forma lúcida, o sentido da nossa vida. Então, ele coloca aqui, a fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. E isto é uma maravilha, porque muitas vezes eu vou falar nós do movimento espírita, do meio espírita. Ah, se eu tivesse a mediunidade de fulano, aí sim eu teria uma fé sólida. Se eu tivesse a vidência de ciclano, aí seria muito bom. Ah, mas se eu tivesse a força de trabalho que fulano tem, aí tudo estaria bem. E eu vou botando para o outro. Sem lembrar muitas vezes que a vida é até aquele outro, que tem tudo aquilo que eu admiro. Ele não movimenta conforme eu acho, conforme eu penso, porque cada um é uma individualidade. Então, gente, a gente não adquire fé por osmose, por estar ao lado do outro, não. A fé é conquista pessoal. A fé é construção pessoal. É claro que eu vejo o exemplo do outro, eu vejo a vivência do outro, eu posso olhar tudo. E é nesse momento que a vida em sociedade é uma lei de Deus, é importante. Mas não é pelo fato de estar junto ao outro, de citar o outro. Muita vida a pessoa fica na citação. Ah, eu vivi com fulano tanto tempo, e essa situação toda, para se colocar até numa posição de superioridade em relação ao grupo. Na verdade, não é isso. Dentro de nós, cada um estará construindo a sua própria fé. Isso é patrimônio pessoal, intransferível. Continua André Luiz falando. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta. É realização íntima. Já pensamos nisso, meus amigos? Felicidade legítima é realização íntima. Como é que nós estamos trabalhando a nossa felicidade? Porque quando fala que a felicidade não é mercadoria que se empresta, é quando eu coloco até a situação da convivência com o outro. Ah, se o fulano estiver comigo, eu vou ser muito feliz. Quer dizer que o fulano é a mercadoria que vai me trazer felicidade? Ah, se eu conseguir a minha casa, eu vou ser muito feliz. Se eu conseguir tudo isso, eu posso conseguir, posso conseguir, vou ter alegria, vou ter. Mas vamos colocar na cabeça que esta não é a garantia da minha felicidade, sabe por quê? Porque senão eu vou colocar todas as minhas expectativas nesse evento, e quando ele acontecer, passados alguns dias, passado um tempo, eu vou me decepcionar, falar assim, ah, não era o que eu pensei. E aí muitas vezes até eu desperdiço aquele tanto de alegria, de contentamento, de bem-estar, que aquele evento poderia me proporcionar. Vamos pensar com cuidado. E ele continua a falar, a graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. E isso é algo para ser meditado. Muitas vezes eu assim, ah, eu peço tanto a Deus, peço tanto a Deus que me dê isso, aquilo, aquilo outro, posso pedir. Mas eu tenho que me movimentar, como ele diz. Eu tenho que fazer por onde merecer. É como, meus amigos, se eu chegasse numa fonte, e aí eu falasse, ah, eu quero água, que bom. Cheguei à fonte, agora eu vou ficar sem sede. Mas se eu não tiver uma forma de captar aquela água, mesmo diante da fonte, eu continuarei sedenta. Eu vou ter que ter um vasilhame, ou se não tiver um vasilhame, colocar minhas mãos, mas não é de qualquer jeito, eu vou ter que colocar minhas mãos em concha, para abrigar ali um tanto de líquido, para ali eu me dissedentar. Então, isto é o trabalho do merecimento, eu preparar a condição para receber aquele auxílio, aquela bênção. E ele continua a falar para todos nós. E ele vem falando sobre a caridade, olha que beleza, meus amigos. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos executá-la por nós mesmos. E vamos analisar isto, assim, com bastante cuidado. Nesse período, muitos de nós não estamos podendo sair. Não devemos sair, né? Está saindo quem? Aqueles que podem, aqueles que precisam sair. E aí, muitas vezes, a caridade, ela não pode ser feita diretamente. Eu faço de uma forma indireta. Mas, olha só, eu faço de uma forma indireta, me movimentando. Se é através do recurso amoedado, do dinheiro, eu vou ver como é que aquele dinheiro vai chegar até ali. Esse movimento, gente, é não fazer as coisas. Não, vou deixar, só vou deixar, que agora eu estou assim, as pessoas vão fazendo e quando eu puder eu faço. Não, gente. É a gente se sentir participativo. Muitas vezes até sustentando na oração. Eu estou lembrando do trabalho de Natal, aqui do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, em que pela própria orientação espiritual e pelas próprias questões sanitárias, nós não pudemos fazer aquela caravana de 20 carros, indo pela cidade, nada disso. Foi uma coisa mais discreta, não é? Menos carros. As pessoas não puderam ficar aqui dentro. Aqui dentro foram só, dentro do Tereza Dávila, nove pessoas com distanciamento, com máscara, se preparando e entregando no portão para os carros irem levando os kits. Foi tudo isso. Mas aí alguém perguntaria, onde ficou aquele pessoal todo? Bem, desde oito horas da manhã, abrimos e tivemos preces de hora em hora. E não era só assim, a prece e a oração, não. Era falando alguma coisa do Evangelho, comentando o Evangelho, com vídeo, com música. Então, toda hora cheia tinha. E foi muito interessante que o plano espiritual falava assim, abençoar a adoração. E a gente leu, mas não vivenciou aquilo tanto. E aí nós vimos, gente, a quantidade de visualizações. As pessoas falando como é que foi bom ter aquele movimento de hora em hora, sabe por quê? Porque tinha muita gente sozinha em casa. Então, quando se ocuparam da oração, quando estiveram ali juntos, para eles foi uma completude. E também, olha a caridade. Porque quando eles estavam unidos ali, eles estavam mandando forças, eles estavam doando fluidos para o trabalho que estava sendo feito e para o trabalho na rua, que foi muito tranquilo. Então, é isso, né? A prece e pode falar assim, mas aí eles não pegaram, não armaram os kits, não fizeram as compras, tudo bem. Mas olha a participação com os recursos que eles possuíam. Agora, a caridade por substituto, você diz assim, deixa eles lá, se eu não vou, eu já dei até um dinheiro lá, eles lá se arrumam e façam, sem o pertencimento. É isso. Então, a gente tem que estar envolvido nas tarefas em que a misericórdia divina nos situou, em que como oportunidade de aprimoramento, de elevação, de entendimento. E ele continua. A fortaleza moral não é produto de rogos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. Então, vamos lá. Alguém pode rogar para a gente ser forte? Claro que sim, gente. E eu tenho certeza, eu falo assim, coitadinho do meu guia espiritual, do Espírito Protetor. Ele deve orar muito por mim. mas, se eu não tiver um esforço de resistência, eu vou continuar caindo cada vez mais. Então, é assim, é a gente perceber a hora que a gente cai, é a gente pedir aos amigos espirituais que nos sustentem, mas é a gente estar atento para não tornar a cair, ou se cair, ou se cair, levantar rapidinho. Esse esforço é nosso, essa aquisição é nossa. E eles continuam, André Luiz, a nos falar. A esperança fiel não se fixa no coração através de simples contágio. É fruto de compreensão mais alta. Então, gente, a nossa esperança vai ser adicerçada na compreensão. Quanto mais a gente compreende o sentido da vida, quanto mais a gente compreende o objetivo da reencarnação, quanto mais a gente compreende o auxílio que é dado e a bondade de Deus para que consigamos alcançar as metas daquela reencarnação e as metas como espírito, que é a perfeita integração com a lei de Deus, a felicidade inalterada, mais esperançoso nós vamos ter, ser. Mais fidelidade ao bem nós vamos cultivar prazerosamente. Prazerosamente. E essa é a esperança do cristão, não é? Porque se o cristão estiver na esperança das facilidades da vida material, estaremos até negando o próprio Jesus, que passou pelas dificuldades, passou pelos desatinos da nossa incompreensão, mas mesmo assim se manteve fiel a Deus. Estamos, então, queridos, estudando a obra Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na lição 43, que trata de problemas pessoais. E continua o nosso André dizendo assim, O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, é fronte cristalina e inexaurível do Espírito Eterno. Olha que interessante, gente. Então, o amor verdadeiro, não é a questão da paixão do desejo. Por quê? A paixão e o desejo existem, existem, mas ela vai acabando, vai se aquietando à medida que a novidade vai sendo esfriada pela convivência. Porque, na verdade, a gente não convive só com o desejo nem com a paixão. A gente vai convivendo com a criatura como um todo. E a criatura vai convivendo conosco como um todo. E essa convivência, que não é só o desejo, a vida não é só desejo. A vida vai ter vários aspectos. Em qualquer situação, gente, até na questão da amizade, você é amigo, eu adoro fulano, porque fulano é ótimo para ir ao teatro, ao cinema. Mas você não vai ter lazer o tempo todo. Você vai ter aqueles momentos que você vai ter que estudar, vai ter o momento de compartilhar problemas, vai ter o momento que vai ter a dificuldade financeira. São situações que acontecem na vida. E aí, à medida que vai se convivendo e vai se tendo um todo, um conjunto de fatores, a gente vai ver que o amor verdadeiro não é por aquela circunstância da companhia. E vou até perceber que, muitas vezes, não havia nem o amor verdadeiro, só havia o interesse. E quando o ponto capital do interesse murcha, automaticamente arrefece aquela possibilidade, ou aquela esperança, ou aquele ensejo de realizar alguma coisa melhor, alguma coisa em conjunto, alguma construção em comum. E ele continua a falar, O conhecimento real não é a construção de alguns dias, é obra do tempo. Na introdução 8, de O Livro dos Espíritos, Kardec vem falando algo que está bem de acordo com o que ele fala aqui na agenda cristã. O conhecimento real não é a construção de alguns dias, é obra de tempo. Quando ele fala, O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. É a introdução 8, de O Livro dos Espíritos. Será de espantar o fato de não se obter frequentemente nenhuma resposta sensata a questões graves por si mesmas, quando são feitas ao acaso e lançadas bruscamente no meio de uma multidão de questões bizarras? Aliás, uma questão é frequentemente complexa e pede para ser esclarecida questões preliminares ou complementares. Quem quer que deseja adquirir o conhecimento de uma ciência deve fazer um estudo metódico, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então, é isto que as casas espíritas oferecem a gente. Não é aquele estudo de afogadilho. Ah, já conheci, já sei. Não, não é assim, não. E cada vez se fala para ler e muita gente acha que o outro está querendo vender livro ou alguma coisa assim. Não é isso, não, gente. É para a gente aprofundar. É para a gente meditar. Me lembro agora da nossa querida Zilda Alvarenga, esposa do nosso Joel Alvarenga, que foi presidente da Rádio Rio de Janeiro após a desencarnação do nosso geral de Aquino, que foi um dos trabalhadores incansáveis para manter a rádio, em que ela, todo mês de janeiro, que era o mês que ela tirava férias, ela estudava o livro dos médiuns. Olha só, gente. E os companheiros que lembram da nossa irmã sabem que ela desencarnou idosa, não é? Então, quantas vezes, quantos janeiros essa criatura utilizou estudando o livro dos médiuns? Aí alguém fala assim, ela sabia de cor. Ela foi aprofundando. Ela foi aprofundando. E quanto mais ela estudava, mais ela conhecia, mais experiência ela possuía. E vamos pensar que quando a gente reestuda o livro, o livro já não é mais o mesmo. Sabe por quê? Porque nós não somos mais os mesmos. Estamos nesse período de pandemia, o Leão Deni, nos cursos online. Então, muitos médiuns, muitos companheiros, muitos trabalhadores aproveitaram para refazer dois, três livros da codificação. Porque aí dá tempo, né? Horários diferentes, as pessoas podendo fazer da própria casa. E aí, como isso vai enriquecendo esses corações? então, é essa obra do tempo. E com certeza, no momento, pelas dores que nós passamos, a leitura já é diferente. Porque a gente já está lendo a vida de uma forma diferenciada. Então, aí é o conhecimento real. É aquele momento que passa do cérebro, é validado pelo sentimento e vira comportamento mesmo com sacrifício. Porque é a hora em que os nossos valores são mexidos. E esta é a renovação do homem. É na hora em que eu mudo e que eu consigo reorganizar a minha escala de valores. E ele continua a nos falar assim, o paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. Vamos observar aqui que ele usa expressões do vocabulário teológico, da teologia católica e até protestante mesmo. Então, ele fala que o paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. Por quê, gente? Porque muitas vezes eu começo a barganhar. Ah, eu fui a tantas reuniões, então eu mereço não ter obsessão. Eu estou tantas cestas básicas, ah, então eu mereço e isso ainda é um processo de barganha. É como se eu estivesse mudando alguma coisa, fazendo alguma coisa pelo outro, quando, na verdade, eu não estou ainda consciente do valor daquela mobilização para mim mesmo. Então, eu não vou ter paraíso porque eu vou estar ainda inquieta, eu vou estar medindo, eu vou estar comparando. Então, ele fala que o paraíso, o que é o paraíso? É a tranquilidade da consciência, é a felicidade inalterável, a identificação perfeita com a lei de Deus, né? Então, ele fala que é atingível por quê? pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório, ao inferno da consciência. E vamos pensar um pouquinho o que seria o purgatório, né? Purgatório é aquele lugar que purga, é tudo aquilo que vai ter que ser renovado, é tudo aquilo que vai ter que passar por uma transformação, é toda aquela dor da expiação. É toda aquela dor da expiação. O que é a expiação? É o resultado de uma escolha equivocada, de uma ação má. Então, eu vou ter que ter muito boa vontade para quê? Para não praticar mais ações más. E o inferno da consciência, o que é isso, né? É aquela hora em que queima mesmo, em que eu fico profundamente atormentada, infeliz, em que eu me julgo sem possibilidade, e aquela hora em que eu não me vejo como filho de Deus. Então, isso aí eu não compro, né? Eu vou ter que trabalhar e eu acho muito bom quando ele fala em boa vontade. E o que é boa vontade, gente? É o autocuidado. Eu tenho que cuidar de mim mesma. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que parar e ver por que que eu reencarnei. O que que eu estou fazendo do meu tempo? Então, é isso que eu vou ter que parar vou ter que analisar, vou ter que avaliar e vou ter que tomar as decisões. E aí ele termina essa lição belíssima dizendo assim, A proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, do Davia, se não procurarmos as bênçãos da luz. E aí ele sempre lembra daquela expressão, vivei como filhos da luz. É essa a proposta que a gente possa viver, sentir, sentirmo-nos filhos da luz. E aí, com certeza, a proteção da esfera superior vai chegar, não, vai ser percebida por nós, mesmo ainda imperfeitos, mesmo ainda com dificuldades, movimentando-nos na sombra. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.